O programa Escola da Família da Rede Estadual começou para organizar atividades para pais de alunos que procuravam a instituição de ensino nos finais de semana. Hoje o programa é responsável pela criação e manutenção de vínculos entre as famílias dos estudantes, pessoas da comunidade e a escola. Na área da regional de ensino, o programa existe em 19 escolas e chega a 5 escolas de barretos, oferecendo atividades culturais e esportivas de qualificação e de cidadania. Há 14 anos atrás, a comunidade invadia a escola para jogar futebol, tinha essa cultura e as escolas também eram muito depredadas, pichadas e assim por diante. Então o governo resolveu, já que a escola tem invadido, por que a gente não abre essa escola para a comunidade vir no final de semana também? Ela pode jogar um futebol, pode fazer um artesanato. E com isso, vários estudos já comprovaram, a violência diminuiu ao entorno das comunidades que tem o programa Escola da Família e a escola também é mais cuidada, hoje em dia a gente quase não tem escolas depredadas. Você acredita que até no aproveitamento do aluno, esse programa ajuda? Ajuda e muito, porque nós trabalhamos dentro do programa, a gente tem alguns reforços matemáticos de língua portuguesa, né? Então o aluno, além de ele estar se divertindo também, fazendo a socialização, ele está estudando. E também a presença dos pais, né? Que eles são mais constantes na escola, com as escolas que tem o programa Escola da Família. As atividades do programa Escola da Família são ministradas por universitários que recebem bolsas de estudo. Para a universitária de nutrição, Laís Profânia, os benefícios vão além disso, porque as pessoas acabam criando laços. Ela já está há três anos do programa, aplicado na Escola Professora Paulina Nunes de Moraes. Hoje nós estamos desenvolvendo o artesanato, né? Nas caixinhas e pintura também nos tecidos. Isso, de certa forma, pode até ajudá-los, né? Como obter renda com esse trabalho de artesanato? Isso, os pais dos alunos que vêm na escola nos finais de semana, eles vêm sempre para a pintura, né? E os alunos vêm sempre para jogar bola, tal, tudo. E isso até ajuda eles a não ficar na rua, tal, tudo, e eles vêm para a escola. Você já está há três anos nesse projeto. Existe um vínculo já com esse pessoal? Já, já. A gente acaba criando uma família, né? Dentro da escola, porque assim, todos os sábados a gente vem, já conhece as pessoas. Então você acaba conhecendo, né? Os pais dos alunos. Os alunos. Então assim, você acaba criando um vínculo, é uma família mesmo. Uma prova de que o programa cria vínculos é o trabalho do voluntário Washington. Ele está no programa há dez anos e tem o seu tempo dividido entre o trabalho em um hospital e o voluntariado. Dez anos que eu estou de voluntário já. A gente começou da época que eu estudava ainda, que a gente praticava esporte na escola da família. E a gente ia para as escolas para poder treinar, para jogar o tempo inteiro. A gente se sentiu assim, bem acolhido pelo programa e foi onde eu fiquei. Você trabalha no hospital do câncer. É comum também ter familiares de pacientes ou até mesmo pessoas ligadas a pacientes e talvez até pacientes aqui participando, uma vez que a escola fica próxima do hospital? Tem, sim. Tem bastante. A gente recebe bastante pessoas. A gente tem até participantes aqui no momento que fazem acompanhamento no hospital do câncer, que são pacientes, são acompanhantes também. E que vem participar daqui do nosso programa para poder unir esse laço do hospital que fica próximo aqui e a utilidade deles de não ficarem no final de semana lá. Malu Brito não tem filhos na escola e também não mora em Barretos, mas frequenta o programa. Ela é do Amapá e acompanha o tratamento de saúde da mãe no HC. Há um ano e três meses frequenta o programa ao lado da mãe. Na verdade foi que eu estava no alojamento e as meninas do alojamento já faziam esse projeto, elas nos convidaram e a gente veio. E a gente gostou e já vamos fazer um ano já no projeto. O importante é que você se sentiu acolhida aqui, a gente pode dizer assim? Muito, muito acolhida. As meninas daqui são muito legais mesmo e recebem a gente de braços abertos e a comunidade em geral, elas recebem bem.